Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, a tão aguardada, a tão esperada segunda temporada de The Umbrella Academy chegou na Netflix, mas será que ela foi boa? Foi melhor do que a primeira temporada e aquele final? Você entendeu tudo? E bom, é sobre isso e muito mais que falaremos no vídeo de hoje. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Esse vídeo aqui será dividido em duas partes. A primeira parte será meio que minha análise, meio que minha crítica, às vezes comentarei sim com spoilers, e a segunda parte é final explicado, então o spoiler tá liberado, beleza? Bom, essa nova temporada começa logo após o término da temporada anterior, ou seja, com os irmãos viajando no tempo de 2019 pra tentar fugir do apocalipse, só que eles acabam viajando pra década de 60 em Dallas, nos Estados Unidos. E pra você que não sabe, nesse mesmo ano e nessa mesma cidade, foi quando o presidente americano Kennedy foi assassinado lá nos Estados Unidos. E essa trama é tratada sim nessa nova temporada, com os próprios irmãos tentando impedir que isso ocorra. A série faz questão de mostrar o que aconteceu com cada um dos personagens até eles se reencontrarem, porque como eu falei, eles acabam caindo no mesmo local, porém em anos diferentes. E esse negócio foi muito importante pra gente se situar nesse novo ambiente. Ainda sobre a ambientação, eles aproveitaram isso muito bem, a fotografia chama bastante atenção pelo uso principalmente de cores vibrantes, que eram comuns naquela época, como por exemplo o vermelho, o amarelo, o laranja, o azul, o que ajudou no contexto dessa nova temporada, que deu um tom mais alegre e mais divertido. Falando um pouquinho sobre a narrativa da série, eles bem que aprenderam com os erros da primeira temporada, porque eu vou dar a minha experiência, eu comecei a ver The Umbrella Academy na primeira temporada, os primeiros episódios, sobretudo o primeiro episódio, foi um saco, não acabava nunca, não acontecia nada no episódio, eu desisti de ver. Mas aí vocês pediram, eu dei uma segunda chance e adorei, porque eu realmente fui de mente aberta, vi o primeiro episódio que custou, vi o segundo que custou, mas a do terceiro em diante foi só alegria. E aqui não, aqui o primeiro minuto do primeiro episódio já começa com 5 viajando no tempo, é rezo ali com a maleta, é bomba nuclear, é apocalipse, é coisa pra lá, coisa pra cá, que cara, ficou muito legal, é praticamente assim, do primeiro até o seu último episódio, é muita coisa acontecendo e principalmente a história te prende do início até o seu fim. Ficou nítido também que a química entre o elenco está muito melhor, os atores estão muito mais à vontade no papel e o saldo das atuações foi realmente positivo. Eu não sei pra vocês, mas o personagem 5 foi meu personagem favorito de toda The Umbrella Academy e isso se confirmou ainda mais nessa segunda temporada, ele mandou muito bem e é sério, esse carinha, esse ator, cara, maluco tem talento, pode esperar ele fazendo outros filmes, outras séries bem famosas, porque mano, o carinha manda muito. Outra personagem que eu já gostava e agora gosto ainda mais foi aquela gestora, cara, que tem aquele caráter meio medonho, meio falso, meio amedrontador, mas ao mesmo tempo é muito divertida, muito engraçada e muito carismática. Eu não sei vocês, mas eu curto bastante essa personagem. A trilha sonora, os efeitos especiais e as cenas de ação, tudo isso estão muito, mas muito melhores nessa segunda temporada, principalmente os efeitos especiais. Parece que a Netflix viu sucesso na série e liberou mais cash, 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 mais money, money, money para os produtores que investiram pesado nos efeitos especiais e, meus amigos, vocês não vão se decepcionar e deu uma melhorada muito, mas muito nítida. Mas teve uma coisinha que eu não curti bastante e eu acho que vocês vão concordar comigo nessa. É que, pô, até que demorou para os irmãos se reencontrarem, né, se encontrarem novamente ali nos anos 60, cara. Deu uma roladazinha ali nos primeiros episódios e tal, uma barrigadinha e tal, até se reencontrarem, que daí foi só paripécia e foi só alegria. Mas demorou, cara, demorou. Para mim, tranquilamente, o primeiro episódio ambienta a gente, o segundo episódio se reencontra, o terceiro episódio já pronto ali, os cinco, né, maluco ali, viajando. Para mim, poderia ser tranquilamente assim. E vale a pena ressaltar que isso, de jeito nenhum, piora a série, diminui a qualidade... Não, de jeito nenhum. Foi só uma coisinha que eu não curti. Eu acho que vocês concordam comigo nessa, né? E o meu veredito para essa segunda temporada é que ela é melhor do que a primeira, é mais divertida, mais engraçada, com mais ação e com uma ação com uma maior qualidade técnica. A ambientação dos anos 60 foi muito bem feita, as atuações e a química entre o elenco está muito melhor. E isso tudo confirma The Umbrella Academy como uma das melhores séries originais Netflix. Eu dou tranquilamente para essa nova temporada uma nota 9 de 10 e vou ver várias outras pessoas dando até mesmo nota 10, porque ela realmente é muito boa. Eu posso ter mencionado algum spoiler na crítica, mas eu avisei que talvez isso aconteceria. Mas agora, agora a gente vai falar sobre o final explicado da segunda temporada de The Umbrella Academy, então o spoiler está liberado. Vou falar tudo sobre o último episódio, beleza? Bom, no final, a Lyle, que é a filha da gestora, revela que ela também tem superpoderes, assim como os sete. Só que, na verdade, ela tem todos os poderes de todos os sete personagens em uma única pessoa. Se você já achava a Vânia pelona, essa personagem é o quê, então, cara? Eu achei muito Deus Ex Magna, tipo, foi too much, sabe? Mas, enfim, eu quero ver como isso será desenvolvido na próxima temporada. Aí, depois disso, a Lyle dá uma surra em todo mundo ali, destrói cada um dos sete, aí eles vão para um celeirozinho e chega a gestora, brrrrr, metralha todo mundo, mata todo mundo, mas, por algum motivo, o Cinco, ou o Imortal, não morre, mesmo tendo sido fuzilado, não morre. Volta um pouquinho no tempo, né? Bem que impede tudo isso de se repetir, de acontecer novamente. Aí, a Lyle pega a malheta e... Tchau! Vai embora. Some dali. Para qual ano ela foi? Ninguém sabe. Qual tempo ela foi? Ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que ela será uma personagem muito importante para o futuro da série. Outra coisa que vale a pena destacar é que, aparentemente, a Voya não retirou todo o seu poder de dentro do Hala, porque ele aparece ali quietinho, ali, quietinho, na surdina, ali no finalzinho do episódio, fazendo seu bonequinho flutuar, né? Ficar voando ali, quietinho e tal. Ou seja, o moleque está com poder ainda, né? Como isso aconteceu? Não sei, mas está com poder. Está com poder ali. E como nada em The Umbrella Academy é por acaso, eu acredito que, assim como a Lyle, ele será um personagem muito importante para a terceira temporada. Mas o gancho mais importante que temos para a terceira temporada é, literalmente, a última cena dela, quando os irmãos voltam para 2019, se eu não me engano, no dia 2 de abril, um dia após o apocalipse, achando que, pô, estão de boa ali, então, eles conseguiram evitar. Só que, na verdade, não, 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 não. Isso não aconteceu porque eles foram agora para uma realidade alternativa, onde não existe The Umbrella Academy, e sim, existe um negócio chamado Sparrow Academy, onde quem, na verdade, está vivo é o Ben, e, aparentemente, quem morreu foi o 5. Porque, no lugar do quadro do 5, nessa nova realidade tem um quadro do Ben. Ou seja, tudo indica que o 5 que morreu e o Ben que ficou ao vivo, fora que o Ben, nessa nova realidade, parece bastante com o 5. Aí, eu fiquei pensando, será que essa nova realidade não foi uma realidade alternativa que eles mesmos causaram? Como assim? Quando eles viajaram no tempo de 2019 para os anos 60 e fizeram tudo aquilo que a gente já viu na segunda temporada, e ainda mais, falaram com seu próprio pai antes mesmo dele adotá-los no futuro? Será que tudo isso não acabou ocasionando no futuro, nessa nova realidade, onde, aparentemente, o Ben que está vivo e o 5 morreu, né? Não existe Umbrella Academy e sim Sparrow Academy. Será que foi mais ou menos isso ou eu viajei na maionese? Me conta tudo aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá aquela força, deixa o seu joinha aqui no vídeo, deixa o seu gostei. Poxa, ajuda bastante mesmo no meu trabalho. Eu adorei Umbrella Academy. E você? O que você achou? E qual nota você daria de 0 a 10 para essa segunda temporada? E aí? Me conta aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder meus próximos vídeos, porque aqui no Good Nerd a gente adora falar sobre filmes, séries, animações, com listas, curiosidades, críticas e muito mais. E você vai adorar o canal, beleza? Dá uma olhadinha aqui no card para você poder assistir outros vídeos aqui do canal do Good Nerd que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Mas foi isso. Eu te vejo na próxima. Valeu! Falou! Fui! 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 Tchau.